David Jeff, o criador da franquia God of War, um cara minimamente polêmico, porque é um cara que gosta de falar o que pensa de uma forma um tanto ali, bem ali puxada, e isso acaba criando diversos argumentos esquisitos, outras coisas a gente pode até concordar, mas no geral acho que ele é um cara que já tá mais velho, e que depois de Twisted Metal, que também é um jogo que ele criou em God of War, ele não conseguiu emplacar nada mais assim tão relevante na indústria nos dias atuais. É apenas o Drone of Death, que é um jogo bem mediano né, e hoje em dia ele é um cara que comenta muitas coisas na internet, e acaba que tudo que ele fala quando é polêmico, acaba estourando a bolha de fato, afinal cara, o cara é criador de God of War, é impossível isso não acontecer. Mas hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o David Jeff, a opinião dele sobre o Kratos atual, e falar um pouquinho do porque eu acho ele meio exagerado, não por esta história, não por esta opinião dele, e sim por várias outras coisas que eu acompanho no David Jeff, que ele já falou. E antes de mais nada, também um Feliz Natal pra vocês aí meus amigos, tamo junto, que vocês como enchem o gostinho bastante. Bem, o David Jeff, ele chegou recentemente falando sobre o Kratos né, que né, ele não gosta do jeito que o Kratos ficou agora, dessas mudanças, que o Kratos não é esse tipo de personagem, ele é um personagem raivoso e tal, né, e que isso mudou nele, e que ele não curte esse estilo de como o personagem está. E ele chega até a falar, tipo assim, pra mim isso não é God of War, pra você pode até ser, mas eu não considero isso God of War. E né, ele deu uma opinião um tanto polêmica, afinal ele é o criador do jogo, e é dessa forma que ele enxerga o Kratos. Só que ele não trabalha no God of War desde o God of War 2, onde né, tudo basicamente ficou na mão do Corey Barlog. Na verdade o Corey Barlog, ele trabalhou em todos os God of War né, ele trabalhou mais em God of War que o próprio criador, que só fez o 1 e o 2, o Corey trabalhou em todos basicamente né, o 1, o 2, o 3, Chains of Olympia e Ghost of Sparta. E claro, ele que trouxe ali o novo ar do God of War em 2018, fazendo o jogo mudar muito, e ainda assim ser um sucesso, que o próprio David Jeff fala que é um bom jogo 2018, ele só não gosta muito do Ragnarok pelo visto. Mas beleza, essa daí é a opinião dele, e embora não concorde muito com ela, né, eu tenho um vídeo comentando sobre isso aqui, eu não vou falar e repetir o que eu já disse lá. Mas até aí tudo bem, o grande problema é que eu quero comentar aqui o do porquê que eu não consigo nem sempre levar o David Jeff a sério, porque muitas vezes os argumentos deles me parecem muito exagerados, e parece que é um cara que tá dando aquela envelhecida e não acompanhou muito a evolução dos jogos no geral. Bem, mas aqui vamos comentar sobre algumas opiniões minimamente polêmicas ali. A primeira é que ele diz que o God of War Ragnarok é uma DLC, embora ele diga que isso não é dito de uma forma pejorativa. Ele fala que isso não é ruim, mas que ele não sente tanto impacto e tanta mudança depois de ter jogado umas 5, 6 horinhas de jogo ali, o jogo parece mais do mesmo. Só que até aí, tudo bem, os jogos se parecem, isso é normal. Só que é muito estranho vindo do criador do God of War que fez o God of War 1 e o 2, que são bem parecidos, né, menus são quase idênticos, cara. E se você não for um fã 100% que decorou tudo de God of War, se mostrar trechos de gameplay ou print, você vai provavelmente confundir e falar, mano, qual que é esse aqui, é um ou dois? E aí, esse daí, galera, no fundo, é um ou dois? Cara, é complicado, cara, porque você, assim, se você não for um grande manjador, os jogos são muito parecidos. E ele tá, tipo, criticando algo que justamente aconteceu com o God of War 1 e 2. E os jogos serem parecidos é algo que acontece há muito tempo na indústria, é algo totalmente natural. Outra coisa que é meio estranha, assim, que parece que ele joga poucos jogos, talvez, né, e mesmo assim, ele dá opiniões muito fortes por fato de que ele tem esse currículo do criador God of War, é o fato do Starfield. Ele gostou do Starfield, até aí, nenhum problema, eu também gostei. Só que ele falou que o Starfield é o melhor single player que ele jogou na vida dele, cara. Sei lá, isso é muito estranho e exagerado. Você pode ter gostado muito do Starfield. Eu sou um cara aí, agora, o melhor jogo single player da vida. Me parece algo de um cara que jogou muito pouco jogo na vida inteira. E isso é muito estranho, é uma opinião muito esquisita, vocês não acham? Ele gostar do Starfield é uma coisa, ele essa ser a melhor experiência single player da sua vida, é algo totalmente esquisito e que me parece que é algo meio que pra chamar a atenção. Tudo bem, ele pode ter gostado, mas, vindo do criador de God of War, é uma opinião um tanto esquisita e até bem polêmica, né? Já que o Starfield é da concorrente que ele nem faz parte mais, né? E aí vocês conseguem ver algumas das opiniões dele que são bem controversas e por isso que acabam sempre gerando matérias, etc. Porque ele vai muito na contramão em muitos casos e isso acaba gerando conversas aí na internet. Mas eu acho que o ápice do David Jeff é do Metroid Dread. Isso porque ele chegou e criticou os jogos difíceis, falando que o molde da indústria com os jogos difíceis é algo extremamente ruim e que ele não gosta desse molde. Ele fala o seguinte, né? Kena, Metroid, Returnal, tudo indo nessa linha de jogos super desafiadores. Pior que Kena e Metroid nem é tão difícil. Talvez a geração de Nintendinho vindo agora como seus próprios designers, eu odeio esse tipo de coisa. E isso não é uma coisa da idade, eu nunca gostei disso, mas eu nunca fiquei tão irritado. Os desenvolvedores, é como se os desenvolvedores quisessem espantar os jogadores dos seus jogos. Ou seja, o David Jeff não curte jogos difíceis. Ele acha que não deveria ter muito esse tipo de design, que isso é algo errado. Sendo que isso é uma essência do jogo. Só que até aí, beleza, né? A grande questão é quando ele jogou o Metroid Dread. Que foi uma das cenas que eu achei muito engraçadas. Porque simplesmente no início do Metroid Dread, você pra avançar, você precisa atirar no tetozinho que tem pra você quebrar a parede e você conseguir progredir naquela área. E o David Jeff, ele ficou extremamente travado nessa parte. Ele não sabia pra onde ir. Ele não sabia que deveria atirar no tetozinho. E, né, a gente consegue ver compilações de diversos streamers fazendo isso de primeira. Várias pessoas fazendo isso de primeira. Porque acaba que ele tem um inimigo ali que te induz a você acabar acertando ali, quebrando o teto. Mas o David Jeff errou o tiro nesse bicho e desistiu de derrotar o bicho e não quebrou o teto por causa disso. Ele ficou zanzando. Aí ele decidiu simplesmente por ter travado a xingar o jogo na internet e falar que o design do jogo é uma porcaria. Sobre como o jogo não te guia a enxergar os blocos e tal. E fala que embora eu não seja 100% bom nos jogos, eu entendo de game design. Que já faz um bom tempo, né? Mas, enfim. Então, né, por que vocês estão tentando aplicar lógica e nostalgia pra discutir sobre isso? Falando que o design de Metroid é uma porcaria. O mais engraçado é que um cara chegou e falou, cara, olha isso aqui. Tipo, literalmente, né, o jogo ele avisa, na parte ali do início também, que alguns blocos estão escondidos, né? E se você, por algum acaso, ficar travado, você tem que ficar atirando aos seus redores. E essa é a mecânica do jogo. É assim como o jogo funciona. Tem partes que quebram, tem partes que não quebram. E é essa parte do jogo que você tem que quebrar um pouco a cabeça. O Metroid, o Metroid e o Venice são esse tipo de jogo. Você trava, você volta, você tenta ver o que você deixou pra trás. Mas, pra princípio, o David Jeff, isso é inconcebível na indústria. É algo extremamente ruim. Essa situação do Metroid foi muito engraçada aqui na época. A galera ficou zoando muito ele. E, assim, o que me parece é que o David Jeff é um cara que ele parou lá em 2005, né? Nos jogos do ano 2000, onde as coisas não evoluem, as coisas não mudam. E Metroid é antigo, cara. Também é meio esquisito isso. É como se, sei lá, o David Jeff, ele não joga muito alguns tipos de jogos. Ou ele simplesmente não joga muitos jogos. E esse tipo de coisa, quando ele se bate de frente, né? Pra ele é um negócio muito estranho. E ele vai lá e já critica. Isso daí é algo bem assim, que acontece, né? Pessoas ali vêm em jogos de uma forma bem diferente quando nunca jogaram. Ou quando não estão tão familiarizadas. Eu não sei se esse é o caso do David Jeff. Porque, o que eu saiba, ele joga vários jogos ao vivo. Mas esse tipo de reclamação dele é meio esquisito e parece que às vezes ele quer causar. Então, vocês conseguem ver que o David Jeff é um cara minimamente polêmico. Ele gosta de criar essas declarações mais ali fortes. E, né? Ou xingar o jogo. Ou exagerar, às vezes, sobre algo que não necessariamente precisa ser tão exagerado. Tudo bem. Você pode concordar com a opinião dele do Kratos. Não tem nenhum problema. Eu só quero mostrar aqui o fato de como é o David Jeff. E como ele é muito utilizado para criar matérias. Pelo fato de que ele dá declarações bem polêmicas. E o fato de ele já ter criado o God of War. Ajuda muito as coisas que ele fala a se espalhar. Mesmo ele não tendo tanta razão. Não é porque o cara é um criador do God of War. Ou criador dos maiores jogos aí. Que ele vai estar 100% certo em tudo que ele vai falar sobre o mundo dos games. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, basicamente, esse aqui é o vídeo que eu queria comentar. Porque é um cara que eu acompanho há bastante tempo essas polêmicas dele. Algumas eu acho até bem engraçadas. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre o David Jeff. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.